oi pessoal hoje vamos começar mais uma videoaula hoje vou ensinar a hackear o orkut qualquer filha da puta que não sabe mexer no computador aprende primeiro você vem aqui abrir o orkut, esse daqui é um orkut fake que eu hackei de um filha da puta que eu não gostava e mudei tudo daí você vem aqui amigos no orkut porra de internet filha da puta daí você procura aqui você pega esses e-mails aqui o modo que você vai hackear é pegando outro e-mail criando e mandando pelo e-mail de confirmação deixa eu ver aqui um e-mail que eu já testei pra não ficar procurando deixa eu ver aqui ó dessa puta vai ser copia aqui no caso o e-mail da yahoo pode ser hotmail também vou abrir outra aba aqui você digita aqui yahoo você digita aqui yahoo abre no site e vem aqui pra cadastrar-se pra criar um e-mail tá lembrando conhecimento não é game aí você vem aqui e preenche aqui o nome da puta ou do puto vem aqui e inventa o sobrenome qualquer merda bom como se vocês fossem criar um e-mail normal aí você vem aqui e cola o e-mail assustou é moça por que em vez de você ficar tentando aprender a hackear o orquilho porque você não vai arrumar um trabalho ah vai tomar todo mundo no cu seu filha da puta do caralho e aí